Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Ô coisa boa, até que enfim a segunda-feira 24 de junho de 2024, obrigado meu senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estar aqui com saúde, com alegria, com a boroca, cheia de informação para levar até você que é a razão maior de nós estarmos aqui todos os dias. Eu estou alegre, estou feliz, estou animado, estou pronto para fazer o melhor programa desta semana porque você merece. Obrigado a você que já está aqui comigo em Fortaleza dos Nogueiras. E eu começo hoje pedindo licença para entrar nos lares dos nossos amigos de Fortaleza aqui na região sul. Alô Loreto, alô Balsas. Está todo mundo comigo, alô Dona Sandra em seu nome. Aqui no povoado São Pedro, povoado Castelo, povoado Vão Fundo. Alô Vila Sade, Fortaleza dos Nogueiras. Obrigado em nome de vocês, eu peço licença para estar nos lares de todos os nossos amigos lavradores maranhenses da região sul do estado. Eu vou agora para Tutóia, região do nosso grande lençol maranhense. Ô região bonita, estou passando por aí em julho. Alô Dona Angelita da comunidade São Bento. Alô Tropical FM. Alô Capitão Hamilton Tavares. Sejam todos bem-vindos a esta super segunda-feira de Tutóia, região dos lençóis. Eu vou para Timbiras na grande região dos Cocais. Alô seu Chico Simão. Obrigado Dona Maria Domingas. Cadê o gato que ouve o programa Conversa com a Célia Trindade? Aqui no bairro São Sebastião. Eles estão comigo pela criativa e também pela super, pela super, pela super FC FM. Alô rapaziada, aumenta o volume, calibra tudo. Porque ele chegou. Programa A Conversa com a Célia Trindade. E vamos que vamos para mais uma super semana aqui ao seu lado. Começando com ele, Liz Brau. Ele dizia o seguinte, Seu Assélio, muitos de nós não vivemos nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos. Olha que bacana isso aqui, hein? Muitos de nós não vivemos nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos. Quem foi esse cara? Quem foi não, ainda está vivo. É um palestrante norte-americano. Escreveu dezenas de livros motivacionais sobre sucesso e propósito. Sendo mais recente, Hábitos de Sucesso dos Super Conquistadores. Ele fundou a própria empresa, onde atualmente oferece treinamentos para outros palestrantes. Muitos de nós não vivemos nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos. Eu já me livrei disso aí. Graças a Deus. Atenção, rede de emissoras. Está entrando no ar. Programa A Conversa com Assélio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa com Assélio. Agora, no seu rádio. Começando esta segunda-feira com um problema que está preocupando muito a população de Codó. Senhoras e senhores, você que está fora de outro município, nós estamos jogados no lixo. Não é força de expressão. Não é retórica esta frase. Ela é real. E os vídeos estão circulando nas redes sociais. As TVs estão mostrando. Os programas de rádio estão falando sobre isso porque ultrapassou toda e qualquer medida de senso, de bom senso ou do senso comum. Eu vou mostrar para vocês. Vamos começar pelo Vereda. Bota o povo para falar lá do Vereda. Olha esse vídeo do Vereda. Hoje, dia 20 de junho de 2024. Mandou para a gente no dia 20, semana passada. A cidade de Codó, aqui, Praça do Vereda. Olha a situação. Lixo queimado. Isso aqui já foi um cartão postal na administração passada e hoje, ó. Um montuado de lixo foi ateado fogo. A população não aguenta mais. Isso é Vereda. Praça do Vereda, bairro São Francisco, Codó. Mas Assélio, é só aí? Não. Mandaram outro vídeo aqui. Olha aí. Rua 13, mais centro da cidade de Codó, próximo ao Mercacenal. Aqui é só Urubu. Isso aqui não é problema. Será se Codó vai ser considerada novamente a cidade dos Urubus ou a população deles aqui? Muito lixo jogado e Urubu andando no vídeo. Será se a cidade está esquecida? Foi jogada ao léu? Ah, e isso aqui tá acontecendo o seguinte. Perde uma eleição. Imaginou depois de uma eleição como é que fica? Repórter Lemos. Fazendo registro da situação calamitosa que vive a cidade de Codó. É lixo e Urubus. Repórter Lemos. Registrando. Lixo e muito Urubu. Lixo e Urubu que aparece nesse vídeo. Agradecer aí ao repórter Lemos, a radialista no município de Codó fez esse registro no centro de Codó. Você acha que parou? Não. Eu recebi um outro vídeo, só que esse aqui é da atriz e dela. Viu? Bairro... Bairro não. Rua Bacuri. Esse foi inusitado. Eu procurei até conversar com o dono do vídeo. Foi o... O Emílio Tássio. O Emílio fez o seguinte. Olha, ele tá sendo obrigado a pegar o lixo. Lixo doméstico. Isso é lixo doméstico. Pega o lixo. Ruma tudo dentro de saco. Bota na garupa da moto. E tuba, meu amigo. Procurando lugar pra jogar. Ele tá fazendo algo errado? Vendo pelo lado do meio ambiente, sim. Mas observe a situação dele como cidadão. Como cidadão que tem direito a uma coleta regular, todos os dias, na porta, por obrigação do governo cidade de todos, do meu querido prefeito doutor Zé Francisco, e não tem. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o que a população de Codó já está fazendo. Que é buscando seus próprios meios. Criando grandes lixões no centro, como aí na Rua 13 de Maio, no centro da cidade. Como lá na Praça do Verida. Só que lá a turma da atriz dela, quem tem moto, bota na garupa da moto, faz aquela muqueca, parece compra de supermercado, e vai procurar o lixão mais próximo. Quem é que tá obrigando o povo a isso? É o governo dele, gente. Bora ouvir aqui o que o rapaz falou nesse vídeo, que me deixou bastante, digamos assim, interessado por ele. Olha o vídeo. Eu não estou retornando de um supermercado, não. Isso aqui é lixo. Isso aqui é o resultado da não coleta de lixo aqui na atriz dela. Isso aqui é só um exemplo. O que acontece? Estou me submetendo a descartar esse lixo em um local distante, porque há vários dias não passa a coleta de lixo. Aqui, um exemplo que nós temos aqui, a rua do Bacuri. Esse aqui é um exemplo de muitas ruas aqui de Codó. Olha, há tempos atrás, né? Quando você vê alguém passando na rua com a moto assim, ah, voltava ao supermercado. Hoje não. Você vê as motos carregadas com lixo. Tá, é o relato do Emílio, que eu procurei conversar com ele. Eu liguei pro Emílio. Emílio, você conversa comigo no programa Conversa com a Céria Trindade dessa segunda-feira sobre essa situação e desse converso. E é isso que eu vou rodar agora, essa entrevista que eu fiz com ele, sobre esse problema que tá afetando a nossa população. Roda o Emílio. Olá, bom dia, Célio. Bom dia a toda a população de Codó. E é isso aí, Célio. Você olha aí na foto que eu te enviei, né? O vídeo. Você pensa que é compra de supermercado, mas não é. Isso aí é o resultado da não coleta de lixo. Eu creio que não só aqui na rua do Bacuri, aqui no bairro São José, como também em toda Codó. Como você anda em diversos bairros, você vê como é que tá a situação caótica, né? Lixão pra todo lado, as pessoas não têm pra onde jogar, tão jogando, fazendo pequenos lixões e ateando fogo. Eu já vi um que veio lá do Verida, da Praça do Verida, com as próprias pessoas, Emílio, ateando fogo no lixo, que é horrível. Mas me conta sobre essa situação aí de vocês. Vocês estão tendo que jogar fora isso também, de moto? É, tem pessoas aqui, algumas pessoas estão jogando em seus quintais, outras estão pegando mesmo em suas motos e jogando no local distante, ali sentido, estão buscando ali sentido Tibiras, aqui já estão buscando aqui sentido Pantanal, que é até um pouco complicado, né, jogar aqui na região do Pantanal, porque ali tem afluentes, né? Aqui também diram esse sentido, Timbias também é complicado, porque fica a beira, fica as margens do Rio Itapecuru, o lixo com o tempo ele vai se degradando e que isso tudo vai pulenar o freático, né? E é dessa forma. E há vários dias a gente não tem o recolhimento do lixo aqui. Há quanto tempo já, Emílio? Tá com uma semana, às vezes demora mais? Tem muito mais de uma semana. Muito mais? Muito mais de uma semana. E só aqui eu já fui três vezes já jogar lixo fora, distante. Porque a gente acumula, chega um determinado ponto que a gente tem que descartar, né? É verdade. E o governo não diz nada à população? Porque pra imprensa ele diz, não, não vamos falar com a imprensa, que a imprensa tá tentando, sabe, sujar a nossa imagem. Mas e pro cidadão, pra quem mora aí na trizidela? O governo já disse alguma coisa? Do motivo de não ter coleta? Eu já estive conversando com algumas pessoas aqui. Eu até mesmo entrei em contato com um vereador aqui do bairro. Pra falar a verdade, eu não tive sequer uma resposta, um sim ou não. Só falaram que não depende só deles, né? Como vereadores. Depende do poder executivo. É horrível. Mas fica aquela questão, um jogando bolinha de ping-pong. Jogando bola pra um lado e pro outro. Pra gente encerrar, Emílio, agradecendo aqui a tua participação com os ouvintes do programa Conversa com a Célia Trindade. Meu irmão, o que que você, enquanto cidadão, e os moradores aí da tua rua, do Bacuri, aguardam pra essa semana? Você acha que vai resolver? A coleta vai voltar? Qual é a esperança de vocês na trizidela? A esperança que eu falo aqui é como uma incógnita da matemática. É uma interrogação. A gente praticamente não espera nem um sim, nem um não, nem um talvez, nem esperança, na verdade. Porque é tanto disse-me-disse, é tanta promessa e, particularmente, ninguém acredita mais. Ninguém acredita mais e ninguém aguenta mais esse governo, viu? Muito obrigado a sua participação, pelas explicações e esta é mais uma semana que a gente espera que algo seja feito a respeito desse lixo. Infelizmente, é como disse o participante aqui do programa, que a gente agradece a gentileza. CalWeb Fibra Óptica, pioneira no mercado de internet em Codó desde 1999. É a mais rápida da cidade, o suporte técnico mais ágil. E aqui a gente tem um diferencial. Nós não vendemos planos de internet, não. Nosso foco é a sua necessidade. O que isso quer dizer na CalWeb? Você nos diz o que precisa e nós entregamos aquilo que você necessita. Com a garantia de que você vai ter uma internet que não trava, não rala, não quebra, não vai dar dor de cabeça para você. E se aparecer algum problema, nós temos uma equipe que é treinada, qualificada, desde 1999. Gente, está aí muita gente procurando a CalWeb para fazer essa mudança e muita gente propagando de boca em boca a qualidade que tem a CalWeb Fibra Óptica, a pioneira no mercado de internet aqui em Codó. Vou te dar hoje um 0800, que é o número geral para você de Codó e Timbiras, de qualquer lugar dessas cidades, chamar a CalWeb e fazer parte dessa família que não tem reclamação. 500 megas, apenas 89,90. Telefone é 0800-099-0202. Codó e Timbiras pode utilizar esse telefone. 0800-099-0202. Eu vou repetir. 0800-099-0202. CalWeb na sua casa. Problema zero com a internet. Sábado foi maravilhoso no Hospital de Olhos, doutor Luiz Castelo Branco. Cirurgias da catarata, cirurgias do pterígico, doutor Paulo Henrique, doutor Luiz Castelo Branco, esteve conosco no sábado. Eu estou só aguardando a nova agenda para o final deste mês e ainda para julho, com a minha amiga Dália, para a gente começar a publicar. Mas você já sabe, e tem que ter esse número no teu celular, 999-33-4347. Por quê? Porque o Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, ele vem buscando todo dia novas tecnologias, com equipamentos de ponta e uma equipe especializada, capaz de diagnosticar, de descobrir toda e qualquer doença do seu olho. E além disso, tratar. Cirurgias realizadas pelo doutor Luiz Castelo Branco, referência no tratamento da catarata nos estados do Maranhão e do Piauí. Venha cuidar dos seus olhos no Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. Nós estamos preparados para atender você com a confiança de quem é especialista em diversas áreas da oftalmologia. Anota agora, 999-33-4347. Eu vou repetir, 999-33-4347. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Vamos trazer o delegado da região ali de Itapê-Curumirim por meio do Cristiano Dias, gente. Porque no fim de semana houve uma operação grandiosa com um bom resultado, né? Deixa eu ver onde foi aqui, para a gente trazer o Cristiano. Olha aqui, informações com o delegado Denis Lopes, da Delegacia de São Domingos do Maranhão. São Domingos, que está comigo aqui pela Super Rádio Terra FM. Olha que maravilha. Alô, Avelino. Alô, Regno Bias. O Cristiano Dias ouviu o delegado Denis Lopes sobre esta operação com 9 prisões em Itapê-Curumirim e a outra no município de Pedro do Rosário, que também está comigo aqui pela Rádio Sucesso FM do Grande Jota Maranhão. Olha aí uma reportagem contemplando dois municípios que estão conosco. Pedro do Rosário e São Domingos do Maranhão. Em Pedro do Rosário nós estamos com Jota Maranhão, Rádio Sucesso, e em São Domingos pela Rádio Terra. Vamos ouvir essa reportagem do Cristiano Dias. Está contigo, Cristiano. Ocorreu aqui em Itapê-Curumirim a operação intitulada Gabarito. Em entrevista a nossa reportagem, nós conversamos com o delegado Denis Lopes, da Delegacia de São Domingos do Maranhão, onde o mesmo relatou sobre a operação que ocorreu aqui em Itapê-Curumirim e cidades vizinhas. Portanto, confira a entrevista com o delegado Denis Lopes, da Delegacia de São Domingos do Maranhão. Bem, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da Delegacia de São Domingos do Maranhão, na manhã de hoje deflagrou uma operação policial aqui em Itapê-Curumirim e na cidade de Pedro do Rosário, com o objetivo de dar cumprimento a oito mandados de prisão preventiva e a onze mandados de busca e apreensão. Essa operação decorreu de uma investigação referente à fraude no concurso da Guarda Municipal da cidade de Fortuna, que é termo judiciário de São Domingos do Maranhão. O inquérito policial foi instaurado e a partir da instauração do inquérito policial conseguimos identificar o envolvimento de pelo menos oito pessoas nessa fraude lá do concurso. Inclusive dessas oito pessoas, cinco dos candidatos estavam envolvidos, já tinham feito inclusive o curso de formação. No curso da investigação, após identificar esses fraudadores, representei pela prisão preventiva de oito indivíduos e representei também pelo cumprimento de onze mandados de busca e apreensão. Na manhã de hoje, com o apoio aqui da Polícia Civil Local, da Polícia Civil de Itapecuru, da SPCI, de Presidente Dutra e Barra do Corda, a gente conseguiu dar cumprimento a seis mandados de prisão preventiva e prendeu mais três pessoas em flagrante de delito por posse irregular de arma de fogo. Nessa operação foi quantos policiais que tiveram junto com vocês? Nessa operação participaram aproximadamente quarenta e quatro policiais civis. Com apoio das delegacias regionais, né? Isso, com o apoio da delegacia regional de Itapecuru, de Viana, Chapadinha, Presidente Dutra, da SPCI e da delegacia de São Luís. O resultado dessas prisões, qual a sua avaliação? O resultado foi muito positivo, a Polícia Civil conseguiu de fato cumprir a sua função institucional. Agora a gente vai dar continuidade ao inquérito policial, tem um prazo de dez dias para concluir essas investigações. Tem dois indivíduos que estão foragidos. A recomendação que eu faço é que se entregue às autoridades policiais porque a gente vai continuar na cola deles. Com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias. Muito obrigado, Cristiano Dias. Olha a agendinha da Sublime aqui para esta segunda-feira vinte e quatro. Fonoaudiólogas doutora Raniele Barbosa e doutora Laiana Lima. Hoje tem oftalmologia à sua disposição. Doutor Carlos Coelho está conosco o dia todo na Sublime, o nosso mini-hospital da região dos Cocais. Se você está precisando de tratamento do olho, descobrir qualquer coisa, fazer o tratamento diagnóstico, é com o doutor Carlos Coelho. Hoje na Sublime também temos disponível doutora Mayra Coelho, nossa nutricionista. 98803-1379 ou vá direto para Cônego Mendonça. Cônego Mendonça no centro de Codó hoje tem oftalmologia. Gente, amanhã já prepara aí 98803-1379. Quem está precisando de, vamos lá, cardiologista, amanhã na Sublime nós teremos doutor Ibelio Brito. Amanhã dia vinte e cinco. Cardiologista, prepare logo aí, se prepare, marque a sua consulta agora. 98803-1379 com o nosso cardiologista doutor Ibelio Brito. Amanhã também nós teremos o doutor Vanderson Leitão, que é o estomaterapeuta, o homem das feridas incuráveis, fonoaudióloga Raniele Barbosa, Laiana Lima e nossa nutricionista doutora Mayra Coelho. Tudo isso na Sublime amanhã, mas hoje, presta atenção, corre logo. Doutor Carlos Coelho, oftalmologista, já está esperando por você. O nosso serviço de odontologia, o nosso serviço de exames laboratoriais é todo dia, gente. Sangue, fezes, urina, o melhor da região dos cocais. Eu falei Sublime, nosso mini hospital da região dos cocais. Programa. A conversa é com a Célio Trindade, plantão policial. Agora no seu rádio. Homicídio registrado nesse fim de semana no município de Codó, senhoras e senhores. O senhor Solonilton Aguiar Campos foi no Morro da Televisão, especificamente na Travessa Rio de Janeiro, isso é bairro São Pedro. O Morro da Televisão é dividido, parte dele é São Francisco, parte dele é São Pedro, esse especificamente na Travessa Rio de Janeiro, bairro São Pedro. Sargento Ronaldo, sobre este fato, por favor. Positivo, era um indivíduo já conhecido por cometimento de furtos, roubos, uso de droga. Recentemente, há poucos dias, ele tinha furtado, roubado um telefone celular de uma vítima. E aí os desafetos encontraram ele, espancaram, violentaram ele, bateram muito. E a gente pensa que eles voltaram para terminar o serviço, que acabou culminando a morte dele. A gente visualizou lá hematomas no rosto, no abdômen, nos braços, tem escoriação de todas as naturezas, os olhos muito inchados. Não podemos dizer ao certo que tipo de instrumento, mas ele estava com hematomas por todo o corpo. E dificilmente a gente conta para uma testemunha, a gente indaga algumas pessoas, mas elas dizem que não sabem, não ouviram nada. E a lei de silêncio se impera. O Maranhão e o Brasil são destaque. No programa, a conversa é com a sério trindade. Vamos fechar o mês no clima do varejão São Luís. Gente, muita coisa boa ainda para rolar nesses festejos juninos. Muita gente brincou o 13 de junho, dia de Santo Antônio, já paramentado. Hoje, 24, é o dia de São João, considerado o santo mais próximo de Cristo pela Igreja Católica, porque além de ser parente de sangue, Jesus também foi batizado por João às margens do Rio Jordão. É o que conta a história, né? Claro que quem tem assim, ah, mas parente de Jesus, que foi, tem toda uma discussão a respeito disso. Mas, de maneira terrena, João tem uma proximidade sanguínea, é isso que eu quero dizer, tá bom? Me perdoem aí os especialistas, com Jesus Cristo. Por isso, ele é muito considerado assim, bem próximo de Jesus pela Igreja Católica. E dia 29 ainda vai ter festa, dia de São Pedro, um dos apóstolos de Jesus, segundo a tradição, um dos principais líderes da Igreja Cristã, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionário. Ok? Então, o que eu quero dizer? Tem muita festa ainda. Hoje, 24, dia 29, dia de São Pedro, você precisa passar hoje para se paramentar, para ficar bonito, no clima de São João. Olha, o Varejão São Luís tem de tudo, para criança, para adulto, masculino, feminino, calças, saias, camisas, mangas curtas e compridas. A gente tem blusas, vestidos em vários modelos, tudo em xadrez, com várias estampas. Hoje, te esperando no dia de São João, no Varejão São Luís. E outra coisa, para levar, é fácil. Primeiro, o preço é muito bom. A qualidade do produto é muito boa. E se você tiver um cartão e não tiver nem um centavo no bolso, está resolvido do mesmo jeito. Leva da maneira que você quer pagar, sem acréscimo de nenhum centavo sobre a sua compra. A sério, eu quero, além de comprar a minha roupa junina, para hoje, de edição, João, eu quero passar nessa seção de óculos que tu tanto fala. Pois não perca tempo, não. Passe na nossa seção de óculos, cumpre aquele que te deixa bem bonito, bem bonita. E se você estiver acima do peso, o lugar certo também continua sendo o Varejão São Luís. Todas as pontuações, até estragir, o senhor Luiz Carlos Moana teve o cuidado de trazer para você, direto da fábrica. É importante demais passar hoje, neste dia de São João, no Varejão São Luís. Onde é a série? Fala, bem aqui, rapaz, na rua Afonso Pena, pertinho das lojas americanas. Seu Luiz Carlos Moana chama de Varejão São Luís. Ei, eu não. Eu chamo é de O Baratão da Cidade! Atenção, emissoras, para o intervalo. A conversa com a Célio Trindade volta já! O Baratão da Cidade! Bloquearam a internet, amor! Ou, pelo amor de Deus, minha senhora coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí, depois eu fiquei sem dinheiro. Ah! Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez, a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o quê para você entrar para melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava a sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codonense. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário-fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores para você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Saio e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, o adulto, o tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial pra que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum... que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência as melhores marcas em um só lugar. Na ótica HP tem um modelo para cada ocasião. lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos, aceitamos todos os cartões ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CalWeb, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800-099-0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169-7800. CalWeb, quem usa aplaude. CalWeb, o melhor provedor da região. CalWeb, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo com a sua mensagem que meus pais já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também o meu pai que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para Medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão número 600. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um ou pelo Instagram arroba Infinity vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom. Vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. De volta nessa segunda-feira vinte e quatro de junho. Dia de São João. Que maravilha. Olha, já já vou falar aqui sobre Fortaleza dos Nogueiras. Uma reportagem muito bacana de algo que foi feito pela AGED lá. E a repórter Jô de Souza aqui da Rádio Cidade colaborou conosco, entrevistou o pessoal fazendo coleta de vasilhame de agrotóxico feito pela AGED. Já já. Antes eu quero falar pra você da situação de Turilândia. Lembra que na semana passada o Ministério pediu a suspensão do pagamento de atrações nacionais nos festejos juninos que lá era pra ter começado dia vinte e só terminado em trinta de junho. Ele pediu a suspensão. O Poder Judiciário isso foi o Ministério Público quem pediu por meio de uma ação civil pública e o Poder Judiciário determinou num prazo de vinte e quatro horas para que a Prefeitura de Turilândia se manifestasse sobre o pedido da suspensão. A ausência de informações básicas sobre os gastos públicos aliada aos problemas nas áreas de educação saúde meio ambiente e infraestrutura da cidade de Turilândia são ou foram determinantes para o cancelamento das festividades para o pedido entendamos ele ainda está pedindo e a Justiça diz ei Prefeitura se manifesta aqui sobre o que ele está dizendo a promotoria de justiça realizou consultas ao portal da transparência de Turilândia e não encontrou o processo ou documentação referente às festas juninas foi encontrado no diário eletrônico do município o aviso de homologação referente a um contrato de pregão eletrônico com orçamento de um milhão quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais com a empresa FBF Ferreira Serviços Limitados gente para um São João ou Prefeitura Turilândia de dez dias de vinte a trinta é realmente muito dinheiro para uma cidadezinha desse tamanho um milhão quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais foi o que o promotor H Menon encontrou além disso olha isso aqui foi constatada a desproporção entre os valores previstos no contrato e os efetivamente praticados pelos artistas os valores de mercado são Renanzinho Impressão cento e trinta mil Alanzinho Coreano oitenta mil João Gomes meio milhão Maninho Vaqueiro oitenta mil Túlio Milionário cento e cinquenta mil e Clecinha cem mil o parecer da assessoria técnica da Procuradoria Geral de Justiça constatou que os valores dos shows contratados destoam significativamente dos praticados no mercado a Procuradoria Geral de Justiça diz o seguinte esse descompasso levanta sérias dúvidas quanto a razoabilidade dos custos e a devida aplicação dos recursos públicos a falta de clareza na prestação de contas e o não fornecimento de informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos públicos destinados aos shows contribuem para o cenário de fragilidade na fiscalização desses gastos eu queria muito que o Ministério Público de Codó e de outros municípios do Maranhão fizesse a mesma coisa que o promotor H. Menon aqui de Torilândia ele ia encontrar tanta coisa gente tanta coisa desnecessária com o nosso dinheiro público eu queria muito que todos os promotores fossem como este aqui vamos continuar acompanhando o Maranhão e o Brasil são destacas no programa a conversa é com a séria utilidade chegou a hora de pular pra ela tropical mania de preço baixo disparando aqui pela ponta direita em Codó Timiras Coroa tá com salve de João Pedro Pio 12 não tem pra ninguém porque ela vende barato vende entrega na sua casa olha o carnezinho aí do tempo do seu escranche avô que maravilha o tropical boa meu amigo aqui tem celular ferro de engomar roupeiro guarda roupa meu filho meu filho meu filho pare com isso eu tô precisando é só de uma bicicleta não quer saber mais de nada pois venha logo venha logo pra loja tropical agora mamãe papai vovô adulto infantil bicicleta ela tem triciclo tem triciclo todo colorido ô bicho bonito ô bichão e aquela cama que faz você roncar essa cama aqui é uma cama box tropical só a tropical tem essa cama linda e além dela tem conjunto de mesa com cadeira cadeira com conjunto de mesa eu tenho chapinha pra cabelo cabelo pra chapinha compadre eu tenho a de tudo aqui na tropical ô chapinha que funciona aqui é boa aqui é bicha a bicha é boa ventiladores tanquinhos máquina de lavar fogão geladeira eu tenho hoje hoje segunda-feira batedeira elétrica vem pra cá vambora 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 você tá perto da loja tropical entra agora entra agora entra agora entra agora na vermelhona vambora aqui tem de tudo tem cafeteira tem forno elétrico tem bebedouro tem aparelho de som tem caixa amplificada vambora 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 é hora de comprar barato é hora de dividir quantas vezes você quiser naquele carnezinho do seu escranche avô eu tô falando dela e cabo evaristo sargento evaristo rapaz não bota na cadeia não pelo amor de Deus errei de novo sargento evaristo compadre aqui é coisa boa patistinha bora venha logo pegar a tua geladeira tá precisando né vambora e paulo cachorro tu falou que tava precisando do ferro de gomar chupeta rapaz e gilson taxista bora a gente pega logo a tua geladeira essa tua tá só o bagaço eu fui beber na casa do gilson meu amigo eu disse logo pra ele segunda-feira gilson tua e taxista no centro de codor eu vou te pegar pelo braço nós vamos lá na tropical eu vou te mostrar o que é geladeira boa e barata eu vou daqui a pouco após o programa eu desço pra ir é agora loja tropical mania boa mania de preço baixo Atenção você que está comigo aqui no sul do estado Pela Líder FM em Balsas Em Loureto a gente está com a Santa Fé FM do Fabílson Braga Alô Fabílson, grande abraço meu amigo Isso é gente boa, todo dia ele está na luta aí Com essas duas emissoras, maravilha hein E atenção, vamos falar aqui de Fortaleza dos Nogueiras Porque no último fim de semana A repórter Jô de Souza Que faz a dupla com o fiscal do povo Seu Paulo Artagnan Estiveram na coleta voluntária de vasilhames Desse material de agrotóxico Feito pela AGED Doutor Eugênio vai falar conosco Na verdade falou com doutora Jô de Souza E a gente vai ouvir agora A vida dele aqui em Fortaleza dos Nogueiras hoje Bom dia Bom dia, bom dia aí o pessoal da Rádio Cidade Nós estamos aqui acompanhando o recebimento itinerante Que é aquele recebimento das embalagens dos agricultores familiares, né Aqueles agricultores que não tem condição de sair daqui para entregar suas embalagens A uma unidade de recebimento Nós estamos fazendo o papel aqui de cumpridores da lei, né Que essas embalagens elas devem ser devolvidas Tribos lavadas e perfuradas no fundo Nós sabemos da distância Nossa regional de Balsas é muito grande A distância que o agricultor tem de sua propriedade A uma unidade de recebimento E o recebimento itinerante já é para isso Para diminuir essa distância E para que o agricultor familiar tenha a possibilidade de devolver a sua embalagem De veneno, né De químico, de agrotóficos, defensivos agrícolas Seja o nome que for que ele tenha Que ele tenha um conhecimento E nós estamos acompanhando hoje aqui A Ariabe Para que possamos cumprir a relação É muito importante que os produtores façam a entrega, né Sim, é importantíssimo E é obrigatório por lei que ele faça a entrega 10 a 15% de devolução dessas embalagens Ocorre através dos recebimentos itinerantes, né Que é aquela logística reversa Que é aquela embalagem que vai para o campo E que retorna para a indústria Para a reciclagem ou para a incineração Dependendo do tipo da embalagem Como você pode ver, gente Já estamos aqui, ó Com muita embalagem Já recebido aqui, ó Muita embalagem E a gente está aqui também Com o secretário de meio ambiente Domingos Guido Domingos, é muito importante hoje Estar com esse movimento aqui em Fortaleza do Nogueira Muito importante Bom dia a toda a população de Fortaleza Pessoal da RACCidade Muito importante divulgar, né E esse recebimento das embalagens Normalmente um cidadão da RACCidade que falou ali É importante para o meio ambiente Não diminuir mais a poluição, né Evitar que alguém reutilize a embalagem Aí isso aqui é uma grande importância Que todos os anos a gente possa fazer E que tenha mais pessoal que teve Fazer as devoluções para a empresa Que está responsável à Ariabe Muito obrigada, Domingo A gente vai falar também com o Jorge, né Que é da Ariabe Falar dessa importância, né De ele estar aqui hoje Fazendo esse recolhimento Bom dia, Jorge Bom dia, tudo bem? Quero dar uma lua bem especial A todos os ouvintes da RACCidade, né Estamos aqui, nós somos a Ariabe Associação das Revenas de Balsa Estamos ali em Balsa há 20 anos Fazendo a recepção De embalagens vazias de agrotópolis A gente sabe que esse trabalho Do recebimento indirante é importante Para atender o pequeno produtor Que tem aí um volume muito baixo, né De uso desse produto Que acaba gerando resíduo Que é a embalagem E que automaticamente não consegue Levar até a central Por conta de ser um volume pequeno Então acaba dando uma devida importância Não, tipo assim Que eles não dão a devida importância Que deveria dar Por conta de ser um resíduo perigoso Não pode reutilizar Então nós fazemos um trabalho Tinerante Nós saímos da nossa comodidade Do nosso espaço Para ir até o município Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Agricultura Em parceria com a GED Que é a GSDP E a Fiscalização da Área Vegetal Juntamente com as Revenas Que são credenciadas Que são associadas à Ariabe Para fazer essa recepção Do pequeno produtor Então você, pequeno produtor Que hoje não faz mais A roça de toco na foice Que usa o produto Então devolva suas embalagens Faça a tripes lavagem Condicione elas no local adequado Em segurança Não deixe as crianças tocarem Não guarde alimento Não coloque Não faça coxo Para alimentos de bicho Não faça Coxo para fazer Para colocar roupa de molho É muito perigoso Nem para fazer sabão Nem para guardar Nenhum tipo de alimento Então traga para cá Estamos aqui Em Fortaleza Estamos desde segunda-feira Rodando Muito bem Excelente reportagem Da senhora Jô de Souza Aqui da Rádio Cidade FM De Fortaleza dos Nogueiras Sul do Estado Obrigado gente Obrigado pela audiência E também pela colaboração Dentro do jornal Que é muito importante Se aproxima a cidade Do programa Uma conversa com a Célia Trindade Eu adoro Quando o pessoal das rádios Manda o material Falar em pessoal Que ouve a gente Deixa eu mandar um abraço carinhoso Para o Juscelino Nosso ouvinte Juscelino Ele mora no centro de Coruatá Travessa Jansen Matos É fã demais da FCFM Travessa Jansen Matos 523A Juscelino Que ouço direto Adoro Gosto Você é um cara Você é o 10 Parabéns De você Aquele panelada De tarde Vizinha no Pedro Viu E teu programa também Eu sempre te assisto aqui Tá aí o Juscelino Centro de Coruatá Ouvinte número 1 Aqui do programa A conversa é com a Célia Trindade Que é uma audiência Espalhada no Maranhão todo Eu fico feliz demais Com esse projeto Turma aí que é contra pra caramba Fica babando Escomando De raiva Como é que ele consegue Fazer isso e tal Ah meu amigo É trabalhando Na luta Oh coisa boa O Maranhão e o Brasil São destaques No programa A conversa É com a Célia Trindade Hoje eu vou trazer O meu amigo Júnior Sucupira Que é consultor Da nossa sublime Pra falar Só de odontologia Sublime Ou coisa que você Precisa conhecer Ele vai falar Quais são os procedimentos Nossas especialidades E os nossos especialistas Os profissionais Como você pode pagar Gente é uma maravilha Presta atenção nisso Solta doutor Júnior Sucupira Sobre a odontologia Sobre a odontologia Da sublime Então Na clínica sublime Nós trabalhamos Com todas as especialidades Trabalhamos com os implantes E próteses Que é com o doutor Evanoé Matos E a prótese Sobre implante também Que é o chamado Prótese protocolo Que é o novo modelo De prótese Que é excelente Trabalhamos também Com o tratamento Ortodôntico Que é o de aparelho Que é com o doutor Denis Que é muito conhecido Na região Temos também A parte de clareamento Dental Que é com a doutora Geise E tem a estética Também dental Que é com a doutora Tamires E temos a clínica geral Também com a doutora Caíla Onde você pode Estar fazendo Sua avaliação E o atendimento Cada um Tem o seu Tratamento personalizado Que é algo Que é diferencial também E aí como eu já tinha Falado A vez anterior Trabalhamos com várias Somas de pagamento Onde pode estar facilitando O seu tratamento Que é a forma De pagamento Que a gente trabalha Que é a parte Com os cartões De crédito Depto Pixa E também temos Você está querendo Agora um telefone Anota 98803-1379 98803-1379 A série onde fica? Rua Cônago Mendonça Essa é bem aí Descendo esse Cartório eleitoral Você andar mais um pouquinho A esquerda Você vê a Sublime A direita você vê O Centro Operário Aí você diz Eu quero andar mais Aí você topa logo lá Na rua Na Igreja Matriz A série eu quero andar mais Aí cai dentro do rio Essa rua ali Cônago Mendonça No Centro de Codá Para isso é sério Tudo que é fazer molecais É não Porque fica bem explicadinho Assim o negócio Não é verdade? Um abraço A toda a turma Da Clínica Sublime Clínica na cabeça De Doutor Júnior Sucupira Na minha aqui Doutor André Doutor Evanué Ninguém tira da minha cabeça Que isso aqui É o mini hospital Da região dos cocais Fato lamentável Aqui em São Mateus Reportado pelo amigo João Pedro Repórter da TV Difusora Codoense é preso Em São Mateus Ao fazer gestos Obscenos para meninas Fim de semana isso aqui Vamos ver a reportagem Vamos lá A prisão de Raimundo Nonato Natural da cidade de Codó Foi exatamente na noite de ontem Aqui na cidade de São Mateus A ocorrência foi no bairro Vila Lobão De acordo com informações da polícia Denúncias anônimas Partindo de duas adolescentes Que segundo as informações Eram as vítimas desse caso Segundo elas Há pelo menos três dias Raimundo coloca as suas partes íntimas Para fora E faz expressões Como se estivesse Se masturbando Que cena Parte dessa cena Inclusive Foi gravada Pelas moças Elas apresentaram Para a polícia E informaram O paradeiro De Raimundo Que foi localizado Após diversas diligências Ali mesmo No bairro Vila Lobão Aqui na cidade de São Mateus Ele foi apresentado Aqui na DP Encontra-se neste momento Aqui Na carceragem Da delegacia No aguardo Do delegado Miguel Que vai ouvir ele E certamente Por esse ato Inflagrante Com provas E testemunha Certamente Raimundo no nabo Natural de Codó Será autuado Por importunação sexual Ou algo do tipo O certo Que a aguardiação policial Trouxe esta ocorrência Aqui Para a delegacia De polícia civil Da cidade de São Mateus Lamentável a situação Desse com a doença Tem realmente o vídeo Gente Ele fazendo lá O que as meninas Denunciaram E a situação De ele chegando Na delegacia É muito humilhante Muito mesmo Ele chega Segurando as calças Está com a camisa De cima Rasgada Não se sabe por que Como ele rasgou Essas camisas Ou se alguém rasgou Mas enfim O repórter pede Para ele largar as calças Ele está segurando Assim e ele obedece Quando ele larga A calça cai É uma situação Muito degradante Mas enfim Quem procura Acaba encontrando O Maranhão E o Brasil São destaques No programa A conversa É com a sério Trindade Seu Raimundo Nonato Dos reis Nosso ouvinte Aqui de Peritoró Família toda Bem no povoado Barro Vermelho Gente Ele tem 73 anos Dona Raimunda É chamado de Raimundão Cabarré e duro Ele disse o seguinte A sério Eu já estou experiente Eu tenho que te ensinar Algumas coisas Eu digo Tá bom Seu Raimundo Isso é a gente sentado Debarra de um pé de manga Que tem aqui no Barro Vermelho Ele me ouvindo Pela rádio FC FM Nesse momento Eu disse para ele Que eu não ia contar não Mas Meu amigo Eu tenho o bucho furado demais Seu Raimundo Você é doido Não aguento não Vou contar Ele disse Olha eu tenho que te Eu tenho que te ensinar O que tu usa Na hora que vai fazer Lá a lavagem da tua roupa Aí eu tentei Engalobar ele lá E tal Eu disse Ei Você está errado Sabão em pó econômico Eu disse Por que seu Raimundo? Meu amigo Lá cuida da sua roupa É de um jeito Que nenhum outro Olha que eu tenho É 70 73 anos Eu estou te falando É de verdade Tá bom Nenhum outro Cuida da roupa Da gente Como sabão em pó econômico Aí eu Rapaz Será que ele está Tentando me dar um golpe aqui Será que ele sabe mesmo O que está dizendo E quais são as versões? Seu Raimundo Ele disse Ouro e prata Mulher Raimunda Traz bem aqui A embalagem Para o Assério Aí ele trouxe Uma rosinha E uma roxinha Isso aí Uma azulzinha Sei lá Que coisa Essa daí Ele trouxe as duas Meu amigo E cabavé conhecedor É um tradicional E ele trouxe assim É laranja Negócio laranjado Sei que ele provou Seu Raimundo sabe o que diz E você meu amigo Pegue mesmo Pegue a mesma onda Pegue a mesma visão Passada para o seu Raimundo Aqui do Barro Vermelho Do Peritoró Está comigo pela FCFM Sabão em pó É econômico O Maranhão e o Brasil São destaque No programa A conversa É com a Sérgio Trindade Estou indo para o intervalo Eu volto já já Eu quero a sua companhia Porque eu vou falar com você Que mora no interior E é jovem Interior no sentido De zona rural Que a turma chama de campo Ah, não sei o que E mora no campo A reportagem E tal Para falar bonito A gente gosta de dizer Nós moramos no interior Onde é que tu mora? Mora lá no interior tal É assim que a gente chama Juventude Do que você precisa Para se manter No campo Na zona rural Aí no povoado Onde você mora Os deputados Federais Estão discutindo isso Para elaborar um plano Para fazer você Continuar Morando E gostando Do campo Você já fica imaginando aí Que já já Após o intervalo comercial Eu quero saber Da sua resposta O que precisa Eles estão dizendo Que vocês precisam De estrutura E estão falando De telefonia E internet No campo Para vocês ficarem por aí É só isso mesmo? A discussão é daqui a pouco Porque agora Eu falo dela CAUEB Fibra ótica pioneira No mercado de internet Em Codó Desde 1999 Rapaz, doutor Carlos Está te ouvindo Manera isso aí Pelo amor de Deus Tá bom Tá bom Tá bom Doutor Carlos Me desculpe aí Vou falar devagar 98139 Errou 98133 O homem está ouvindo aí Te lascou 981338612 Timbiras Liga agora Para pedir CAUEB 500 megas Por apenas 89,90 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou repetir Eu vou repetir Timbiras 981338612 Tá gago Hoje Tô gago 81697800 Watts De Codó É Watts É Watts De Codó 98169 7800 98169 7800 500 megas Por apenas 89,90 O nome dela é CAUEB Fibra Ótica Atenção emissoras Hora do intervalo A conversa é com A Célio Trindade Volta já Entendemos a sua necessidade Estamos há mais de 20 anos Vamos conectando a população de Codó 919-0202 Ou pelo nosso WhatsApp 98169-7800 CAUEB Quem usa Aplaudi CAUEB O melhor provedor da região CAUEB A sua melhor escolha CAUEB A TIEMP A CAUEB A TIEMP A TIEMP A TIEMP A TIEMP A A TIEMP tenim Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Promovendo saúde e bem-estar a toda a população com doença. Hoje somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores para você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Pré-vestibular Infinity Comunidade A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões, ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum... que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem para a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza, eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês, nada aqui estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investimos pesado na parte de tecnologia. Porque hoje, o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Gente, vamos ouvir os políticos maranhenses sobre a visita do presidente Lula na última sexta-feira. Você sabe que na semana passada o Lula fez um passeio pelo Ceará. Ele esteve no Piauí, na capital Teresina. E também esteve no estado do Maranhão. Aqui, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a implantação de um corredor de transporte público na Avenida Litorânea e também um polo receptor de energias renováveis de Graça Aranha, que é município do interior. A Litorânea é uma via estratégica para a mobilidade urbana da capital maranhense? Um eixo de transporte público que serve como alternativa às rotas congestionadas do centro de São Luís. Quem está aqui comigo pela 106,3 FM de São Luís, Maranhão, Ondas de Paz Renascer HD, sabe como é congestionado o trânsito da capital. Então, o que o Lula fez? Diz que serão investidos 237 milhões de reais na implementação de uma faixa exclusiva para ônibus na via, ampliando essa conectividade regional e integrando dois importantes polos urbanos na área metropolitana. Bom, você viu o que eu falei no início de energias renováveis de Graça Aranha, né? Já esse polo receptor de energias renováveis tem previsão de 9 bi, é B de bola, 9 bilhões em investimentos aqui no Maranhão para a construção de 602 quilômetros de linha de transmissão que vai atravessar 14 municípios maranhenses. Segundo o governo federal, essa construção deve gerar 3 mil empregos diretos e 9 mil indiretos. Teve uma outra coisa também que saiu nessa cerimônia. Foram apresentados o termo de compromisso para a expansão do programa Luz para Todos aqui no Maranhão para quase 10 mil unidades consumidoras e a ordem de empenho dos espaços esportivos comunitários aqui no Maranhão. Sobre isso a gente vai trazer agora o ministro Juscelino Filho, que é o ministro das comunicações e logo depois uma palavrinha do ministro dos esportes, o Fufuca. Roda. Várias áreas, como na nossa, das comunicações, nós vamos estar entregando chips com conectividade para os alunos do ensino médio. São 55 chips que vão ser entregues no Maranhão. A partir do mês de julho agora nós vamos iniciar as entregas. Temos recursos para a Infovia no Estado, para poder puxar a infraestrutura de fibra ótica nos vazios que ainda existem, podendo levar desenvolvimento, serviços, né, nesse ambiente digital para todas essas localidades, mais de 50 localidades que serão beneficiadas e muitas outras ações que a gente tem trabalhado em parceria com o governo do Estado, com os municípios. É uma visita institucional em que ele anuncia grandes investimentos, investimentos na área dos esportes, investimentos na área da energia e também na área do esporte. Então são três pilares importantes no desenvolvimento do nosso Estado e que são muito bem-vindos no dia de hoje. Primeiro que é um gesto muito forte para o Estado, um gesto de confiança no momento em que renova essa concessão, concessão por 25 anos. Segundo, um gesto de grandeza, porque amplia e muito o ponto nessa questão estrutural, visto que no mundo há poucos pontos nas condições geográficas, nas condições logísticas do nosso e quando se soma esses fatores a gente só pode acreditar que é uma maior propulsão de desenvolvimento, principalmente nessa área. Vamos só trazer aqui um pouco do Felipe Camarão, que é o vice-governador do Estado do Maranhão. Estava super feliz com essa visita. Vamos ouvir. Eu mesmo estou muito feliz com ser pentista, não por representar o nosso Estado, ter esse mandato estadual, mas assim eu estou feliz porque a visita do presidente Lula nasce uma cortesia, ele vem trazer as suas concretas. Expansão do porto, com a relavação da concessão que demonstra confiança no governo do Estado, de continuar administrando através da EMAB, expansão da Avenida Litorânea, uma obra importante para o nosso Estado, ações com o nosso ministro maranhense, com a Madra Fufuca, por exemplo, Juscelino, mais luz para todos, mais arenas esportivas, parcerias com as prefeituras, ações de outros municípios aqui do Estado do Maranhão. Então eu hoje como maranhense estou aqui com essa multidão para agradecer o nosso presidente, por tudo que a gente tem feito pelo Maranhão e essa parceria com o governador Brandão. Muito feliz mesmo. Obrigado, meu. Obrigado. Palavras do vice-governador do Estado do Maranhão, seu Filipe Camarão, que é PT roxo, meu amigo. Boa vinda do presidente Lula ao Maranhão. Deixou muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Hospital de Olhos, doutor Luiz Castelo Branco. Marque já a sua consulta pelo 999-33-4347. Estou esperando a agendinha do hospital para a gente anunciar aqui quais são os dias de consulta esta semana. Estou esperando a minha amiga Dália. Semana passada foi maravilhosa. Sexta-feira, sábado, cirurgias. Foi lindo no Hospital de Olhos, doutor Luiz Castelo Branco. Há mais de 15 anos, sendo referência em cirurgia da catarata em todo o Piauí e também no Maranhão. Também estamos trabalhando em nome de lojas tropical, mania de preços baixos. Aqui você compra do jeito que você pode pagar. Ah, tem carnezinho. A gente entrega o seu móvel em casa, monta. É tudo muito bom, é tudo de bom. Essa loja tropical em Codote, Miras, Coruatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Pio Doze. Se você não quer deixar a sua dona de casa irritada, leve produtos de limpeza da marca econômica. Evite problemas. Não vai entrar em boca de caieira, meu amigo. Leve o melhor. A limpeza que você precisa. Se você não quer dor de cabeça com internet ruim que te dá trabalho, te atrapalha, atrapalha no trabalho, atrapalha pra você assistir vídeo, atrapalha pra você jogar. Joga fora essa internet, vê a que tá na tua casa e chama. CAUEB Fibra Ótica, 500 megas por apenas R$ 89,90. Eu repito, 500 megas por apenas R$ 89,90. Quem tá em Timbiras, quem tá em Codó, liga agora. 0,800, 0,99, 0,2, 0,2. CAUEB Fibra Ótica. Desde 1999, eu com ela, ela comigo, se apartar, a briga é feia de foice. Dentro de uma sala escura, na grade. CAUEB Fibra Ótica, a sua melhor escolha. Atenção, você já comprou hoje, vai brincar como? Vai brincar bonitão no clima do São João. Varejão São Luiz, na frente, já está ofertando porta aberta pra você ficar bonitão. Nesse 24 de junho, dia de São João. É tudo que você precisar pra chegar hoje arrebentando. E também, dia 29, na festa de São Pedro. Também vai ter em julho, em Codó. Eu tenho certeza, né? Festa Julina. E aí, você tem que chegar bonitão. Varejão São Luiz, o baratão da cidade, aqui na Rua Afonso Pena. Esperando você hoje o dia todo. O seu Luiz Carlos tá lá com promoções incríveis de roupas juninas e muito mais. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Eu prometi, vamos cumprir, né, gente? Maria Neves, direto de Brasília, com esse tema. E você que é jovem e mora no interior, no povoado? Do que você precisa pra continuar se mantendo aí, mas com dignidade, sendo um jovem? É um desafio, né? Maria Neves. Ao debater o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, participantes de audiência pública na Câmara ressaltaram a importância de criar condições de vida digna para estimular a permanência dos jovens no campo. Um dos aspectos considerados cruciais pelos debatedores foi a infraestrutura, principalmente conectividade, o acesso à telefonia e à internet. Para a Coordenadora Nacional de Juventude Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, Maria Eduarda Vasconcelos, a permanência dos oito milhões de jovens que hoje vivem no campo em suas comunidades depende de terem acesso não apenas a trabalho e renda, mas também a cultura e lazer. Porque quando a gente está falando das políticas públicas de juventude, não é só acesso a crédito, não é só fomento, a gente também tem que ter acesso a cultura, a esporte, a lazer, a um campo com vida e com possibilidades, e esse campo tem que ter acesso à internet e ele tem que caber todas as juventudes, principalmente porque o campo está muito masculinizado. Maria Eduarda Vasconcelos, uma jovem de 24 anos que viveu em um assentamento na Paraíba, integra o grupo de trabalho do governo federal que elabora o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. O grupo foi criado no final do ano passado e, segundo a representante do MDA, o plano será entregue na Semana da Juventude, em agosto. A nossa luta aqui é para que o campo seja um lugar das pessoas viverem, serem felizes. Eu vejo como a prioridade mais importante do Congresso Nacional é vocês nos ajudarem para que o meu relatório, com as contribuições de vocês, nós tenhamos agora imediatamente uma política nacional de apoio em juventude rural. E o campo seja muito mais que um lugar para a gente trabalhar feliz, mas para ser um lugar das pessoas viverem e serem felizes, com no mínimo as mesmas conquistas que tem na cidade. Às vezes é carência de R$ 800, de R$ 1.000 para um projeto que poderia mudar toda a realidade da família. A gente pensa que as políticas públicas não alteram e não transformam só a vida de um jovem, mas a vida de toda a sua família e da comunidade. Porque muitas vezes, quando um jovem consegue adquirir um carro, ele não faz o escoamento só da sua produção, ele faz o escoamento da produção da sua comunidade. E ele deixa de ficar na mão de um atravessador que muitas vezes cobra muito caro e ganha mais do que ele que trabalhou. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Muito obrigado, Maria. Tema importante, né? Tem que ouvir as pessoas, tem aí os representantes, para montar um plano que chegue mais perto daquilo que o jovem da área rural realmente quer. Encerra aqui, chamando a sua atenção para a nossa Clínica Sublime. Marca agora a sua consulta. Olha, a gente tem especialidades em todos os médicos que você imaginar. Nós temos Clínica Geral, Cardiologia, Ginecologia, Endocrinologista. A gente está sempre anunciando aqui os dias. Marca agora. Já liga agora 98803-1379 e pergunta, olha, tem a pediatria quando? Quando é que vai ter pediatra? Nutrólogo, ortopedista, doutor Luiz Filho. Neurologista, está sempre conosco aqui. 98803-1379, que é o doutor Mário Braga. Tem psicólogo, nutricionista. Nós temos nossas fonoaudiólogas sempre à disposição. Fazemos com o doutor Wanderson o tratamento de feridas. 98803-1379, ultrassom, doutor Cláudio Calderon, está sempre conosco também. A gente sempre anuncia aqui. Laboratório de análise clínica funcionando o tempo todo, de segunda a sábado. Odontologia, que o doutor Júnior Sucupira já falou no bloco anterior aqui. Quais são as nossas especialidades e como você faz para pagar. E muitos outros serviços. Este é o mini-hospital da região dos Cocais, 98803-1379. Gente, eu estou ficando por aqui. Grande abraço, nos vemos amanhã. Atenção emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sérvia Utilidade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro. A Conversa com a Sérvia Utilidade.